Oi, Tim! Oi, Warren! Que horas são? 3h20 da manhã O que tá rolando? Estamos no Mc Donald's dia 15 de novembro, Big Mac Feliz dia... Seria, né? Hello, Vinny! Olha a educação dos australianos Mostra o chão Primeiro vamos olhar a nossa mesa A gente super organizou Pensa ali das meninas Agora o chão Lá na ponta acho que não dá pra ver Dá pra ver a zona que é essa aqui Vou dar um bisudo descartadamente aqui pela outra É isso O Mc de dia feliz, pessoas chegando bêbadas Nada acontece Com garrafa de bebidão, moicando Não é um ou outro não, é galera Vamos ficar por aqui, a gente tá indo embora, né? Isso mesmo, tchau 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 Tchau